Olá rapaziada, eu sou Roger Gaita, sou gaitista, músico letrista, construtor de instrumentos musicais. Eu fiquei muito feliz em saber, eu como cria da musicalidade da Baixada Fluminense Carioca, que músicos, especificamente de Nelópolis, estão se unindo sob o selo BM, Baixada Music. Vivemos tempos tão caóticos, principalmente para o músico atualmente, né? Eu vejo isso como um oásis para os artistas, especificamente de Nelópolis. Tudo sobre a batuta do renomado guitarrista e meu amigo de longas datas, Zungesait. Vamos nessa, não vamos dar mole, estamos todos unidos. Valeu rapaziada, um abraço para todos os artistas. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL